Queridos irmãos, por gentileza, vamos proceder à leitura da Palavra de Deus. Convido a todos a ficarem de pé. Livro de Números, Números, capítulo de número 11. Números, capítulo 11, versículos 16 e 17. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais. E os trará esperante a tenda da congregação. E ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo. E tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho o não leves. E todos dizem Francisco Martins de Lima estará orando por todos nós. Meus amados, a paz do Senhor. Alguém mais necessita? Oremos, querido Deus e Pai, Senhor dos céus, da terra, Deus de bondade, de graça e de misericórdia. Aqui estamos, ó Deus, para te agradecer por tudo. Afinal, conseguimos chegar, Senhor, a alcançar mais um ano na boa e adoração. Te pedindo, ó Pai, que considere os pedidos de oração que aqui foram feitos. Também te pedimos, Senhor, pelo nosso pastor, pastor José Carlos de Lima, toda a sua família, seu ministério e a nossa convenção aqui nesse estado. Deus, ajuda-nos em tudo, nos dê um ano abençoado, cheio de paz, de revelações da Tua parte. Enfim, meu Deus, com o Teu cuidado, Deus glorioso e santo, ajude-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias em Salmos de número 25. E no verso de número 4, façam comigo este exercício, dizendo assim, faz-me saber os Teus caminhos, Senhor, e ensina-me as Tuas veredas. Estamos diante do desconhecido. Estamos diante do desconhecido. Mas não esqueçam de exercitar esta citação bíblica, diariamente. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor, e ensina-me as Tuas veredas. O cumprimento dos tempos, eles estão marcando a todos nós, acontecimentos que trarão muita inquietação. Os sinais da volta do Senhor Jesus, eles estão em evidência. Sinais na vida física, na vida moral e na vida espiritual. Coisas tremendas, coisas horrendas estão acontecendo na Terra. Moisés foi o maior legislador de todos os tempos. E Deus se revelou a Moisés, dizendo a ele, ajunta-me, setenta anciãos, porque eu quero fazer com eles uma demonstração da responsabilidade que cada um deve assumir perante você, Moisés, e também diante de mim. E o que nós observamos é que Deus, Ele trata com aqueles que são responsáveis. pode alguém não aceitar, não concordar, mas Deus não trabalha de outra forma. A quem Ele constitui, Ele respeita. quer seja alguém de muita cultura secular, quer seja a quem Ele escolheu e que não tem essa preparação intelectual. porque a multiforme graça de Deus ela é ela é importante demais para o exercício espiritual da nossa caminhada. e Deus chamou Moisés que era o responsável e disse para ele, ajunta-me. Observe a linguagem da Bíblia. Setenta homens e que você sabe que são anciãos do povo homens que têm responsabilidade e eu vou fazer algo especial. como Deus é perfeito em todas as suas obras. E ajunte também os seus oficiais e os trará perante a tenda da congregação e ali se porão contigo e eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles e contigo levarão a carga do povo. Todos nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador nós estamos unidos pelos laços do amor e pelos laços do calvário. E eu espero que nada, nada mesmo nos separe deste amor e deste laço que aperta cada vez mais dizendo a nós Jesus está voltando. A sua fidelidade o seu comportamento e a sua vida devem estar de acordo com a palavra de Deus. É do conhecimento da igreja que a oração e a palavra santifica o crente porque a palavra é viva a palavra é eficaz a palavra é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes ela penetra até a divisão da alma e do espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração e que nada fica encoberto diante da palavra de Deus se nós deixarmos ou relaxarmos a nossa oração julgarmos que pelo tempo de evangelho que já estamos desfrutando não precisamos orar chegaremos ao fundo do poço continue orando continue buscando a misericórdia de Deus e a graça de Deus e se fortalecendo do Senhor e na força do seu poder Deus disse a Moisés ajunte-me setenta homens eu descerei e tirarei do espírito que está sobre você porque por incrível que pareça nós temos que trabalhar de acordo com a liderança mas eu não vou bem com a liderança mas você tem que ir de acordo com a vontade de Deus e com a liderança ninguém ninguém é obrigado a agradar a ninguém ninguém é obrigado a satisfazer a ninguém mas obedecer a Deus e a sua palavra é o nosso dever cristão e Deus disse a Moisés eu vou proceder desta forma para que você sozinho não leve esta responsabilidade a carga tem que ser dividida é muito gratificante quando temos pessoas amigas que nos ajudam que nos suportam porque na verdade não é muito fácil o ser humano é complicado é difícil lidar com gente não é muito fácil agora eu quero dizer que não é impossível porque Deus fala com o homem e o homem fica vivo ele não morre e a partir de hoje Deus vai trabalhar de uma maneira excelente e eu creio que tudo vai mudar para melhor 2024 a mão de Deus vai permanecer estendida sobre a sua igreja sobre os crentes porque nós estamos bem pertinho de sair daqui não vamos demorar muito tempo aqui não as coisas estão se ajustando de uma forma tão difícil que se não for a misericórdia de Deus a gente não atravessa as plagas deste deserto mas Deus diz para nós estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos observe que as nações se embravecem reinos e mais reinos estão em conflito em confusão mas Deus permanece cuidando do seu povo reconhecendo o período que enfrentamos com a covid-19 entes queridos nossos partiram para a eternidade mas Deus poupou a muitos de nós preservou as nossas vidas ele está pedindo que trabalhemos unidos unidos venceremos unidos venceremos unidos venceremos e eu quero dizer também para o ministério unidos nós venceremos haja o que houver venha o que vier levante-se o que se levantar o Deus de Abraão de Isaac e Jacó ele é o nosso refúgio socorro bem presente na tribulação e não temeremos ainda que a terra se mude ainda que os montes se abalem pela sua braveza ao rio cuja cuja correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo e Deus está no meio dela e ela não será abalada a igreja não será abalada tempestades momentos críticos desafios virão volto a lembrar estamos diante do desconhecido mas Deus ele prometeu e ele vai cumprir ele vai cumprir ele vai quebrar o arco da impiedade ele vai quebrar o arco da impiedade ele vai cortar a lança do inimigo e vai queimar o carro do inimigo com fogo fique firme libere e glorifique o nome do Senhor porque a alegria do Senhor é a tua força é a minha força quando abatido pelas tristezas pelas decepções eu volto para os salmos e digo Senhor faze-me conhecer as tuas veredas quando eu passar pelas águas não deixe elas me submergirem quando passar pelo fogo não deixe a chama me queimar segure na minha mão e até que eu tenha sentido a potente mão de Deus estendida e eu quero dizer a igreja neste momento de santa ceia que vamos celebrar Deus Ele está presente conosco receba nesta noite consolo da parte de Deus graça e atravesse de cabeça erguida nós vamos chegar do outro lado da margem do rio nós vamos chegar do outro lado da margem do rio quero pedir aos irmãos comece amanhã a celebrar o culto doméstico em sua casa por gentileza fiquemos todos em pé vamos proceder a leitura bíblica no evangelho segundo escreveu São Marcos 16 e versículo 15 e disse-lhes e de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura e todos dizem estaremos orando agradecendo a Deus esta leitura bíblica quero convidar o nobre companheiro pastor Júlio para dirigir esta oração de agradecimento a Deus pela leitura pátio meus irmãos oremos nosso Deus e Pai a ti pertence toda honra toda glória todo louvor toda adoração ó Cristo poderoso queremos te louvar por esta leitura feita na tua palavra Senhor permanece meu Pai operando milagres em nosso meio ó Jesus Cristo de Nazaré confiamos na tua bondade Pai ser conosco desde agora para sempre amém nós estamos na conquista de almas o nosso maior objetivo deve ser almas para o reino de Deus que tudo aqui passa e as almas que ganharmos serão pedrinhas na nossa coroa e quando chegarmos na eternidade nós vamos receber de Deus a recompensa a Bíblia diz que quem ganha almas quem ganha almas conformosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam as boas novas daqueles que pregam a paz daqueles que falam deste grande amor que nos alcançou ser crente hoje é um privilégio olha que aqueles que iniciaram esta obra sofreram muito eu não sofri tanto que eu já sou da terceira geração mas quantas pedradas quanta imposição do mal e eles continuaram anunciando a palavra eu lembro que uma noite o saudoso pastor José Pedro de Lima as vezes eu conto exemplo você não tem exemplo para contar não pode agora eu tenho é 49 anos na estrada meu filho o saudoso pastor José Pedro de Lima que foi pastor na cidade de Alagoa Grande onde eu tive o privilégio de passar lá dez anos ele nos contou que saia de Alagoa Grande para areia remígio esperança arara e voltava no fim da semana levava uma mochila algumas bolachas uma rapadura partida em pedaços e aonde podia pernoitar na casa de um irmão fazia isto mas chegou certo dia que ele chegou em uma casa e não tinha aquela família nada para oferecer a ele ele olhou assim e disse irmão a senhora pode pegar aquele pedaço de sebo do seu marido passar no serrote a senhora descasca o pedaço de sebo tira um pedaço corta miudinho bota água no fogo pega um pouco de farinha e a senhora vai derramando assim de pouquinho quando a água começar a ferver e quando a água começou a ferver ela começou a soltar um punhado de farinha e o marido olhando daqui um pouco o melhor pirão que eles comeram na vida dele e tocaram o evangelho para frente vamos continuar pregando o evangelho vamos continuar dizendo que o senhor jesus cristo salva que ele cura que ele batiza no espírito santo e que ele faz maravilhas a igreja a igreja não vai parar de crescer Deus tem muito a fazer por nós e através de cada um de nós digamos digamos todos assim senhor faz de mim um instrumento em tuas mãos para a conquista de almas esse pouco tempo que me resta aqui por gentileza irmão se queimos todos em pé há uma necessidade de orarmos por uma senhora que está aqui que veio na Bahia irmã Daniela por gentileza eu não sou portador dos dons de curar mas a igreja é todos orando pastor Francisco Martins de Lima meus amados irmãos a paz do senhor estamos agradecidos a Deus por tudo que ele tem feito por nós pela sua bondade e graça estamos aqui nessa noite e acreditamos que o senhor está conosco já ouvimos tanta coisa boa da parte de Deus e acredito que continuaremos a presença de Deus promove todas essas coisas boas quero parabenizar o nosso presidente o nosso pastor pelo excelente tema escolhido para essas festividades ou para essa festividade a nossa EBO seguida da AGO né porque eu digo isso porque o tempo é chegado chegou a hora de pregarmos o evangelho de verdade anunciar a palavra de Deus de verdade Jesus está voltando e o tempo é esse e o tema da nossa da nossa festa é um tema bem importante evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos capítulo 16 versículo de número 15 onde nós lemos assim abra sua bíblia por favor Marcos ou São Marcos capítulo 16 versículo 15 que diz e disse-lhes ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura quem pode dizer amém meus queridos há uma urge necessidade como disse no início da minha fala de se pregar o evangelho hoje mas por que pastor Clonimar o tempo é chegado Jesus está voltando almas estão caminhando para o abismo pessoas estão caminhando para a condenação porque a bíblia fala de condenação dizendo que para o entendido o caminho do céu é para cima para se desviar da condenação que está para baixo ou seja o inferno quando falamos de condenação também temos a necessidade urgente de dizer que existe salvação e nessa noite a salvação ela só pode surgir se nós pregarmos esse evangelho a ordem é ide e pregai e nós precisamos fazer isso e eu pergunto nesta noite onde estão os pregadores do evangelho é você meu irmão levante a sua mão porque chegou a hora de você abrir esta boca e pregar esse evangelho com autoridade de Deus aleluia não mas é o pastor que tem que pregar é o pregador que vem lá de São Paulo não é você que está aqui nessa noite Deus te chamou para isso a ordem é ide e a ordem é para mim é para você é para a igreja do Senhor Jesus pregar salvação para que as pessoas sejam livres da condenação e quando eu falo de salvação eu me recordo do salmo de número 3 o versículo de número 8 a parte A desse versículo diz a salvação vem do Senhor aleluia quando falamos de salvação e que ela vem do Senhor nós encontramos algumas passagens na Bíblia e aqui no livro dos salmos em especial onde o salmista faz com muita ênfase menção dessa salvação é verdade que nós sabemos que quando a Bíblia no Antigo Testamento ela fala de salvação ela está falando de liberdade ela está falando de pessoas que gostariam de ser salvas porque em vários momentos no Antigo Testamento em especial o povo de Deus era aprisionado vivia sobre a égide de pessoas ruins ou pagãs reis pagãs dominavam o povo de Deus porque diz também a palavra que vez por outra o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor mas eles ansiavam por uma liberdade e esta salvação que eles queriam era exatamente alguém que pudesse os livrar de todo sofrimento que viviam naquela época esperavam o Messias esperavam alguém que os salvasse e a Bíblia vai mostrar aleluia que o salmista no Salmo 27 no versículo 1º ele diz do Senhor o Senhor é a minha luz e a minha salvação existia no coração do povo essa convicção de que Deus os livraria de que Deus os salvaria no Salmo 62 a expressão é a mesma ele diz e vós aleluia ou ele diz a minha alma espera somente em Deus por quê? porque dele vem a minha salvação Isaías o grande profeta do Antigo Testamento no capítulo 12 no versículo 3 ele diz e vós com alegria aleluia ele diz tirareis águas das fontes de salvação então a salvação era esperada o povo queria salvação o povo queria liberdade o povo queria sair daquele sofrimento e a Bíblia vai dizer que Deus fala e Deus cumpre você acredita assim também? por favor com carinho olhe para o seu lado direito ou esquerdo e diga Deus fala e Deus cumpre pode ser hoje o cumprimento da tua promessa se você acredita que pode ser hoje levante a mão mais alto que você puder dê um brado de glória para o inferno ouvir que Deus responde a tua oração aleluia se existe salvação como a Bíblia está dizendo aqui que do Senhor vem a salvação obviamente tem um salvador e agora perceba que Deus já preparava tudo isso e ele vai começar a anunciar para o mundo de então que essa salvação ou que este salvador digo estava prestes a chegar como lendo o profeta Isaías no capítulo 7 no versículo 14 já começa a primeira profecia Isaías abre a boca não tinha um som bom como esse daqui da central mas Isaías dizia uma virgem conceberá dará luz um filho e seu nome será Emmanuel que traduzido é Deus conosco o povo já começa a entender algo diferente e de repente no capítulo 9 no versículo 6 ele dá outro grito o menino nasceu o principado está sobre os seus ombros e o nome dele é maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz aleluia aleluia já começa a ter uma alegria diferente no mundo de então aleluia apesar de entender glória Jesus que o inimigo de nossas almas não está satisfeito mas para que ele fique mais infernizado ainda Deus levanta um profeta que nós chamamos de menor e ele grita Miqueias capítulo 5 versículo de número 2 e de ti Belém pequeno entre as demais cidades sairá o salvador do mundo e a terra começa a perceber que o salvador está chegando a salvação vai se completar mas de repente um silêncio profundo sobre a terra como esse agora tudo silêncio e o que foi quatrocentos anos sem ninguém ouvir uma profecia é o chamado silêncio em terra bíblico e agora mas eu disse a vocês que Deus fala e Deus cumpre numa bela noite Lucas tem o privilégio de escrever ou São Lucas eu não posso esquecer do nosso ensino hoje à tarde São Lucas teve o privilégio de no capítulo 2 escrever aquilo que Deus já falara e a partir do verso 7 diz que era noite os pastores estavam no campo conduzindo o rebanho para alimentá-los e de repente de repente entra em cena algo inusitado para os pastores nós chamamos de teofania bíblica ou seja aparição de seres celestiais ou angelicais um anjo aparece e os pastores tentam fugir nunca tinham visto isso e de repente o anjo grita não temam eu trago novas de alegria nasceu hoje na cidade de Belém o salvador do mundo aleluia a história agora é outra glória a Deus para completar a alegria naquele momento uma miríade de anjos não sei exatamente quantos a Bíblia não diz mas formaram um grande coral e começaram a cantar osana nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens o salvador nasceu e a história muda de repente porque esse salvador agora já aparece com 12 anos de idade encantando doutores lá nas sinagogas de Jerusalém pergunta responde encanta os estudiosos ali de 12 até 30 anos ninguém percebe nada de Jesus a Bíblia não diz mas Lucas volta a escrever e no capítulo aleluia me falha a memória agora ele começa a dizer aleluia com quase 30 anos Jesus desce as águas do Jordão e ali tinha um profeta chamado João Batista que abria sua boca e dizia eu batizo com água para arrependimento de pecados mas após mim vem um que eu não sou digno de abaixando-me desatar-lhe as alparcas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo tem alguém aqui batizado com o Espírito Santo aleluia se cumpriu já a palavra de Deus aí e aí o que é que nós percebemos pastor Claudemar o Salvador começa o seu ministério aleluia as margens da Galileia sozinho Mateus escreve no capítulo 4 no verso 17 e diz que ele quem encontrava ali à beira do mar ele dizia arrependei-vos o reino de Deus está próximo crede no evangelho e aí quando ele continua a fazer isso no capítulo 10 de Mateus ele não está mais sozinho ele chama 12 pessoas dá nome de discípulos apóstolos e os manda e os ordena que preguem este evangelho não ficou só nesses 12 no capítulo 9 ele chama os 12 e dá uma ordem bem interessante dizendo olha eu vos dou poder e autoridade virtude e autoridade agora façam uma coisa expulsem os demônios você já percebeu irmão que uma das coisas que Jesus vou usar uma frase humana aqui se preocupou em dar aos crentes foi poder para que? porque olha a primeira coisa que ele diz expulse demônio alguém expulsa demônio sem poder de Deus não ele pode ser bacharel ele pode ter PHD DD TT PT ele pode ter o que ele quiser mas se ele não tiver poder de Deus demônio não sai não ele pega todos os títulos bata na cabeça do endemoniado e diga sai que ele não sai mas vem lá o irmãozinho lá porque pro modo nós vai nós fica cheio do poder de Deus cheio do raio e diz sai demônio e o infeliz do demônio sai volta para o inferno de Machaé em nome de Jesus levante a sua mão para o céu você tem que pregar o evangelho a mão que recebe a bênção mantenha-se por favor porque o índio de Jesus vai se cumprir na tua vida nesta noite eu quero profetizar como profeta de Deus nesta noite que essa mão que está levantada vai ser cheia de poder cheia de autoridade quem pode crer nisto recebe poder e autoridade agora de Deus recebe poder e autoridade receba unção receba graça aonde a tua mão for colocada vai ter milagre Deus está fazendo algo especial aqui nesta noite o índio tem que ser levado a sério o índio tem que ser pregado o índio tem que ser anunciado e só se prega o evangelho se tiver poder de Deus e eu creio nessa palavra porque ela não mente o Senhor Jesus aleluia fala de uma promessa e usa São Lucas para escrever no capítulo 24 e no verso 49 dizendo ficai pois em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder mas quando nós vamos para Atos capítulo 1 e o versículo de número 5 ele diz olha João veio batizando com água para arrependimento mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias quem acredita aqui que hoje Jesus ainda pode batizar crente com o Espírito Santo aleluia e segue-se glória a Deus a ordem de Cristo Atos capítulo 1 versículo 8 recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas em Jerusalém Judeia Samaria e até os confins da terra quem recebeu aqui este poder quem recebeu aqui esta unção você é testemunha você prega você anuncia abre a tua boca este grito de glória que está preso aí na tua garganta faz ele romper esse teto romper a camada de ozônio chegar no céu no trono de Deus recebe poder recebe poder recebe poder de Deus não para de adorar Deus está enviando o poder unção graça e autoridade recebereis recebereis quem está recebendo aleluia abre a boca e não pare de adorar aleluia a mão que recebe a bênção deve manter aberta-se agora porque Jesus está mandando agora o céu está aberto agora os anjos estão gritando levantai o portas levantai as vossas cabeças recebe poder recebe poder recebe poder e autoridade não sai ninguém aqui nesta noite sem a unção sem a graça sem o poder a partir de hoje a história muda na tua vida eu quero profetizar dizendo a partir de hoje o evangelho estará na tua boca abre ela fala prega anuncia e Deus vai salvar mas tem que ser cheio tem que ser cheio glória a Jesus e esta noite é a noite em que você vai ser cheio abre a boca levanta a tua voz e diz eu quero eu quero ser cheio eu quero poder você vai chegar e vai colocar a mão sobre os endemoniados aleluia eles serão libertos você vai chegar é para quem crê e vai colocar a mão na enfermidade e vai dizer sai e ela vai sair em nome de Jesus aleluia o índio levado a sério o índio do Senhor Jesus e eu quero te desafiar nesta noite aleluia João Pessoa é de Jesus a Paraíba é de Jesus e quem vai ganhar pastor Clonimar você 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 quem crê que Deus vai levantar pregadores nesse estado você crê que vai ser levantado como profeta de Deus fique de pé em nome de Jesus aleluia fique de pé em nome de Jesus porque está descendo uma unção extraordinária hoje aqui é como diz o nosso pastor é uma graça infinita é uma presença forte aqui do nosso Deus Deus vai te levantar como pregador nesta cidade glória a Jesus Deus vai te usar como pregador aleluia anunciador de boas novas o ID vai ser completo na tua vida aleluia se você crê abra a boca e glorifique a unção o poder e a graça de Deus pastor Zé Carlos sabe o que vai acontecer em João Pessoa por esses dias assim diz o Senhor vou eu sacudir os quatro cantos desta cidade vou balançar como se balança um lençol vou usar o improvável vou tirar aleluia aqueles que ninguém vê que ninguém valoriza eu vou levantar como pregador aqui neste lugar vou usar em dom de profecia vou sacudir esta cidade com a minha glória levante a sua mão que Deus está falando com você receba o poder de Deus agora em nome de Jesus se já é batizado com o Espírito Santo abra a boca e glorifique o nome de Jesus fale em mistério fale em línguas em nome de Jesus a Bíblia diz que Paulo ensinando ele diz língua estranha edifica comece a falar em mistério agora em nome de Jesus seja cheio 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 do poder de Deus profetas de Deus aleluia é a hora de exercer o teu ministério abre a tua boca Deus está falando Deus está falando onde estão os vasos de Deus é a hora da unção de Deus agir é a hora de abrir a boca e dizer papai está na casa aleluia recebe poder recebe poder recebe poder fiquemos em pé para a leitura da palavra de Deus irmão David São Marcos 15 e 16 16 e 15 meus irmãos quero saudar a todos com a paz do Senhor conforme autoriza o nosso pastor abra por favor a palavra de Deus evangelho segundo São Marcos capítulo de número 16 e versículo de número 15 a epígrafe diz a grande comissão diz assim o texto bíblico e disse-lhe ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura eu vou contar de um até três para toda a igreja juntamente comigo procedermos com essa leitura novamente um dois três e disse-lhes ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura com a oração de agradecimento o pastor Jailton querido da Assembleia de Deus na cidade de Souza meus irmãos a paz do Senhor maravilhoso e eterno Deus te louvamos e te agradecemos ao Pai de estarmos aqui nesta noite na tua presença ter a tua palavra lida agora Pai querido continua abençoando o teu povo com bênçãos do céu continua com a tua mão poderosa estendida sobre a tua igreja sobre o nosso pastor obreiros missionários sobre a tua igreja na face da terra Pai querido nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus quando eu chego aqui eu posso dizer que aqui é minha casa bem recebido eu só tenho a graça de Deus por tudo e pela vida do nosso presidente a convenção a toda a igreja do estado da Paraíba porque todas as vezes que chegamos aqui as portas sempre estão de contínua aberta e o caráter o carinho o apreço o afeto é o mesmo mas nessa noite eu queria ler um versículo em nome do nosso presidente pastor Jorge Nilson e da Conframa Debe na santa e gloriosa palavra de Deus no salmo de número quarenta e seis que diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia ainda que venha qualquer tipo de adversidades contra nossas vidas é importante lembrar que ainda que toda tempestade todo mar todo vento ao contrário que chegue a confrontar nós temos um Deus que nos momentos difíceis de dificuldade ele está sempre com a sua mão estendida pronta nos socorrer e nessa noite tenha certeza de uma coisa você não vai sair da mesma maneira como chegou porque Deus tem uma palavra para você nesta noite e quando vier as caretas quando vier a dificuldade quando vier os problemas não se afronte porque nós temos um Deus que está pronto a pelejar a guerrear a lutar por você nos momentos mais difíceis da vida porque hoje a gente escuta a conversa onde nós passa a conversa é essa parei desisti como é que o irmão está eu estou indo não tem mais agora paz do Senhor é paz aquela moda está entrando dentro da igreja mas a gente ainda temos uma certeza que a Bíblia ainda ela é a mesma porque luta não mata crente careta não desvia porque enquanto alguém faz careta lembre-se tem alguém mais feio do que você ainda em nosso meio e o que fazer pastor levante a sua cabeça para o alvo e quando as lutas vier lembre-se Deus é o nosso refúgio ele chega sempre na hora da dificuldade ainda que todo mundo lhe abandone lhe despreze não queira papo com você ele diz não se aperreia eu estou com você ainda que alguém diga ah mas ele se esqueceu se esqueceu não porque na carta aos hebreus no capítulo 6 versículo 10 a Bíblia diz que é um Deus que não esquece do trabalho do serviço que foi emprestado e continua fazendo faça o seu faça a diferença cuide do seu a quem Deus lhe confiou e no tempo certo o dono da obra lhe recompensará Jó disse assim ainda que ele me mate nele eu esperai e eu vou continuar dizendo que ele é bom Deus é bom Jesus é bom e eu cantarei a bondade de Deus o período que compreende o carnaval do pessoal lá fora nós vamos promover uma escola bíblica para a mocidade da igreja durante os dias os pastores estarão ministrando a palavra e a noite os jovens estarão pregando lembram lembram que nós tínhamos uma escola bíblica em janeiro anualmente mas como não é possível haja vista a nossa escola convenção nós vamos promovê-la no mês de fevereiro os dias do carnaval estaremos aqui aquartelados anunciando que Jesus salva cura e batiza no Espírito Santo durante o dia os bois de carga estarão puxando o carro e a noite os jovens estarão abriantando com a pregação da palavra e todos dizem orem para Deus mandar recursos para isto mas tem muita gente de condição que eu vou orar para Deus falar com ele pela madrugada e ele se lembrar e dizer pastor aqui é para a festa antigamente nós fazíamos uma festa como essa agora e tinha pastor que dizia eu vou mandar um boi outro dizia eu vou mandar outro boi outro dizia eu vou mandar outro boi era três boi que chegava aqui esses boi estão correndo e a gente vai mandar buscar eles de volta pastor o senhor prega e faz o convite meus queridos irmãos a paz do senhor para todos carta apocalipse capítulo 3 versículo 7 enquanto os irmãos estão procurando quero estar grato a Deus pelo privilégio que ele me concede de mais uma vez estar ocupando esse altar para ministrar a palavra do senhor agradecer a hospitalidade e a recepção do vosso presidente do ministério de João Pessoa e convenção pastor José Carlos de Lima sua monedigna esposa que é a irmã irmã Carmen Deus abençoe irmã Carmen o pastor José Carlos Deus abençoe toda a sua família pastor Isaac venerando que esteve ali uma semana conosco juntamente com a sua esposa ali em Vila Velha Espírito Santo saudar o pastor vice-presidente desse ministério todo o quadro de obreiro todos os diretores da convenção trago um abraço dos nossos irmãos capixabas do estado do Espírito Santo onde nós militamos e trabalhamos para Jesus interessante que eu observo que você roda muitos lugares nós rodamos muitos lugares e o glória a Deus e a aleluia dos crentes às vezes a linguagem é diferente o gaúcho fala barbaridade tia o nordestino fala ox carioca fala mais paulista fala pastor puxando o R mas quando dá glória a Deus é a mesma coisa não é irmão? acabei de vir do Japão mesmo glória a Deus que dá no Brasil dá lá no Japão também não é? porque dar glória a Deus faz bem para o rim para o pulmão para o fígado para o coração para a pele para o osso crente pode estar com a cara feia tremendo começou a dar glória a Deus fica bonito quem está à vontade para dar glória a Deus aqui nessa noite Deus abençoe pastor Zé Carlos Deus abençoe todos os nossos irmãos traga o abraço e hoje para mim é um marco eu já chorei ali sentado que eu lembro que eu vim aqui nessa nesse estado da Paraíba junto com meu pai vim nos 75 anos do jubileu ali em Campina Grande no tempo do pastor Francisco pastor Pacheco né Pacheco estive com meu pai ali em Campina Grande também passamos João Pessoa estive lá em Sapé quando eu era presbítero e o pastor Zé Carlos de Lima vosso presidente era o pastor regional ali em Sapé e ele deixou eu pregar lá no culto com muita bondade e estou muito alegre quero dizer para os irmãos que eu estou em casa estou com a minha esposa irmã Marilene que é líder da União Feminina estou em casa porque eu sou descendente de Paraibano minha família meu avô Francisco Saraiva Moura saiu de Campina Grande e não sei se foi por revelação se foi por urim se foi por tumim foi parar lá no Espírito Santo sabe e aí proliferou a família Moura ali também no estado do Espírito Santo mas sou tenho sangue de Paraibano na veia glória a Deus povo bom que gosta de dar glória a Deus quero também parabenizar antes de ler a palavra esta igreja o seu líder pastor Zé Carlos e todo o ministério e toda esta igreja desde os músicos do coral todos os irmãos dos irmãos que tocam pastor Adiel que eu não canso de assistir ele no Youtube e vocês não sabem a dimensão ou sabem a dimensão do que significa hoje o ministério de João Pessoa não só para o Brasil para o mundo para o mundo todo mundo assiste os cultos aqui de João Pessoa eu estava no Japão pastor Zé Carlos todo mundo lá fala aquele pastor lá do cajado é uma bênção todo mundo conhece a igreja de João Pessoa quem pode levantar a sua mão e dar o melhor glória a Deus por isso vocês estão se tornando uma referência e já são referência no Brasil referência de liturgia de culto referência de comportamento e vestimenta das irmãs referência de coral que muitas igrejas não existem mas coral vocês estão se tornando e já são uma referência para o Brasil e para o mundo e eu que sou um jovem obreiro que sucedi meu pai estou tentando chegar pelo menos a 20% do pastor Zé Carlos para mim poder dar umas cajadadas lá na igreja também mas Deus vai me ajudar tá bom meus irmãos glória a Deus que Deus abençoe parabéns a igreja de João Pessoa parabéns Assembleia de Deus na Paraíba que ainda guarda os marcos da Assembleia de Deus no Brasil Apocalipse capítulo 3 versículo 7 em diante eu vou ser breve e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso diz o que é santo o que é verdadeiro o que tem a chave de Davi o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre eu sei as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar fale comigo e ninguém a pode fechar tendo pouca força aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são mais mente eis que eu farei que venham e adore e prostada aos teus pés e saibam que eu te amo como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas amém meus queridos irmãos essa carta de João na revelação que Deus deu para ele na ilha de Pátimos João já na sua velhice uma das últimas missões do apóstolo estando na ilha de Pátimos foi escrever essa carta a do Apocalipse as sete igrejas da Ásia na revelação que Deus deu abro um parênteses aqui para dizer que João ele foi revelado por Deus para escrever as cartas ao Apocalipse de Apocalipse na sua velhice já com as suas cãs brancas João vou tornar a repetir João ele escreveu o Apocalipse quando já estava já no final do seu ministério o que que eu quero falar com isso o que que o senhor quer falar com isso pregador não existe limite de idade não existe tempo de idade para Deus usar a quem ele quer usar pastor eu já estou velho já fiz muita coisa Deus ainda pode te usar porque para João já estava chegando no fim da jornada já ancião João mas foi na sua velhice que Deus revelou o Apocalipse para ele para trazer para a igreja a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira na sua velhice ainda dará frutos e serão viscosos e florescentes é mentira de Satanás que você ficou velha é mentira de Satanás que você ficou velho você ainda é uma tocha de fogo na mão do Deus Todo-Poderoso quem concorda com isso dá glória a Deus nessa noite aleluia estou alegre estou alegre aleluia pastor Zé Carla eu estou alegre eita lava cheia a irmã agora anda de muleta irmão agora não não que nada é com muleta sem muleta é com cabelo branco ou preto a glória de Deus está na sua casa a glória de Deus está na sua vida a glória de Deus está neste lugar tem glória de Deus aqui no altar tem glória de Deus nos corais eita lava cheia Deus revela para João as cartas ao apocalipse sete cartas sete igrejas cinco com alguns problemas e duas perto da perfeição interessante que na relação das cartas de um até a sete pastor José Carlos eu creio que Filadélfia tinha que ser a sétima carta porque é o número da perfeição aí Deus escolhe em vez de Filadélfia para ser a sétima escolhe Laodiceia a mais problemática foi a sétima a mais dificultosa eu já vi pregador meter o pau na igreja de Laodiceia aquela igreja desviada ela tinha problemas mas a Bíblia fala bem assim ao anjo da igreja que está em Laodiceia tinha jeito para a igreja de Laodiceia tem jeito para crente que congrega na igreja de Laodiceia sabe qual é o jeito? volte ao primeiro amor faça e pratique as primeiras obras Deus não vai jogar ninguém para o inferno sem dar oportunidades Deus falou Laodiceia você está indo por um caminho difícil mas pratique as suas primeiras obras que eu te restauro eu te levanto eu faço o que eu quero na hora que eu quero você conhece aquele irmão atribulado que na igreja só dá trabalho tem jeito para ele às vezes é ele que vai sentar do seu lado e às vezes é aquele jovem tinha dois jovenzinhos lá na nossa igreja em Linhares está ali o pastor Darlan que é o nosso pastor regional de Linhares uma cidade muito próspera Linhares tem 68 lagoas Linhares significa cidade das águas duas horas da capital e tinha dois o pastor Edmilson na época era presbito tinha dois filhinhos dele pastor Zé Carlos ex-menino Peralta uma vez eles pegaram o filho de um presbito prenderam dentro do freezer os meninos eram terríveis aí as irmãs falavam esses meninos são bichos são diabos esses meninos são uma pestinha os irmãos falando um dia eu era presidente da mocidade eu fui 14 anos presidente da mocidade eu estou na porta da igreja ia ter o evento dos jovens eu estou na porta da igreja vem eles correndo para a igreja os dois vem cá vocês dois rapaz eles olharam assustados para mim eu preciso falar com vocês lá atrás chamei os dois fui lá atrás senta aí rapaz eles sentaram assustados eu falei assim vocês sabem que pastor não faz bagunça em igreja? vocês sabem que quem é chamado por Deus não faz bagunça em igreja? mas por que? vocês são pastores rapaz vocês tem chamada de Deus e vocês não podem bagunçar mais na igreja esse cara olhando para mim fui embora que eu moro em Vitória meu telefone toca Edmilson José eu não era pastor na época presbita José fala Edmilson o que está acontecendo? o que você fez com meus filhos? eu não fiz nada o que aconteceu com esse menino? fiz nada eles agora falaram que não vão bagunçar na igreja eles falaram que agora são pastor eles são pastores é aquele que você acha que não é que vai meu irmão é aquele que você pensa que Deus não vai colocar ele vai colocar meu irmão porque quem coloca é Deus quem faz é Deus tem crente que é especialista em jogar gente para fora da igreja mas Deus quer trazer para dentro ai ela mandará cheia Deus quer trazer para dentro cuidado não para de fazer a obra não vira para o seu irmão do teu lado e fala assim cuidado com o próximo eu vou te mostrar quem é o próximo o próximo ele canta com você eu já vou voltar para o texto o próximo ele canta com você o próximo ele ora com você a irmã do ciclo de oração fala assim é eu estou tão enjoado de reger esse conjunto eu não fica fazendo chacrinha e corpo mole para o pastor pastor Zé Carlos não fica aí segura não pastor já estou tão enjoado desse negócio ai sabe o que Deus fala faz próxima próxima aí a próxima fala fala senhor vai para a vaga dela vai o líder da mocidade fica cheio de história não dá para mexer com mocidade mocidade da trabalho Deus fala assim próximo vai para o lugar dele vai se não tiver alguém dentro da igreja Deus vai lá na macumbaria na feitiçaria vai na prostituição vai lá na boca de fuma tira de lá de dentro e traz para seu próximo dentro da igreja quem pode levantar a mão e dar o melhor glória nesta noite amanda amanda baixeia ô Jesus estou querendo entrar aqui na carta de filadélfia senhor vai fazer corpo mole vai olha o próximo sentando na sua cadeira olha Deus levantando o lar da prostituição olha Deus tirando aquele jovem que ninguém dá oportunidade para ele no culto e botando para reger conjunto botando para liderar jovem e a obra continua o trabalho continua a glória desce o fogo vai descer Deus continuará fazendo eu nunca vi um lugar tão poderoso para peça de substituição reposição do que a igreja se eu não reger o conjunto não vai 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 se eu não pregar o fogo não cai cai se eu não cantar crente não dá glória dá glória porque esta obra é do o Senhor quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite enquanto você está glorificando Deus está visitando a sua casa enquanto você está glorificando Deus está curando enfermidade hoje hoje Deus pastor José Carlos está cumprindo uma promessa na minha vida eu lembro quando o Senhor eu vim com meu pai aqui e eu estava na escala para pregar à noite não sei o que aconteceu o pastor José Carlos teve que sair o pastor que estava dirigindo o culto me deu uma saudação e botou outro para pregar e eu falei Jesus era o pregador eu fiquei quietinho glória a Deus aleluia porque não é no tempo que eu quero é no tempo que Deus quer e hoje eu estou aqui pregando sabe porquê? porque quem manda é Deus estamos vivendo em muitos lugares vou voltar aqui para o texto em muitos lugares em muitas igrejas cartas marcadas você já vai para o culto sabendo quem vai cantar você já vai para o culto sabendo quem vai ter oportunidade e tem irmãzinha que está lá no banco sentada que tem mais de cinco anos que não tem oportunidade para pegar no microfone mas quem bota para pregar é Deus quem bota para cantar é Deus eu ainda acredito que quem dirige o culto se chama Espírito Santo quem acredita deu melhor glória nesta noite a carta a Filadélfia é uma carta peculiar só pelo nome já é peculiar a cidade de Filadélfia ela foi fundada pelo rei Eumenes em homenagem a seu irmão Átulo II ele criou essa cidade porque ele amava muito o seu irmão e ele fundou essa cidade para o seu irmão governar essa cidade o nome Filadélfia significa aquele que ama seu irmão por isso que é uma carta que ela traz para nós um despertamento você quer ver e você descobrir se o seu irmão te ama é só você virar bem dentro do olho dele olhar bem dentro do olho dele e olhar vai fitar os olhos dentro do olho dele se ele abaixar a cabeça é porque está com culpa no cartório mas se ele olhar dentro dos seus olhos e falar eu te amo o verdadeiro amor de Deus está na vida dele você tem coragem de fazer isso nessa noite? Fita dentro do olho dele se abaixar a cabeça já sabe que alguma coisa está errada mas se ele olhar nos seus olhos eita lá baixada aranha tem coragem obreiro olha dentro do olho dele assim tem coragem obreiro aqui atrás de mim nas laterais olha dentro do olho dele fala eu te amo meu irmão tem coragem é lá 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 é tempo dos crentes se abraçar é tempo dos crentes se amar é o tempo da glória de Deus descer na igreja tinha um irmãozinho na nossa igreja chamado Diácono Irmão Antônio Irmão Antônio eu trabalhava trabalhei na prefeitura e trabalhei na chocolates garoto e toda terça-feira eu tinha que abrir o culto para o meu pai eu chegava mais cedo mas tinha vez que a escala na garoto nas chocolates ia mais adiante e eu chegava um pouco atrasado aí eu via eu via correndo para o meu culto quase na hora dando sete e meia aí eu via o irmão Antônio lá na porta eu meu Deus eu tenho que sair fora do irmão Antônio gente como é que eu faço para me escapolir do irmão Antônio aí eu aproveitava que ele virava as costas eu entrava correndo mas não é porque eu tinha falta de comunhão com ele não quando o irmão Antônio me via ele José fala irmão Antônio Deus abençoe sua casa Deus abençoe seu guarda-roupa Deus abençoe seu sapato Deus abençoe seu relógio Deus abençoe sua caneta Deus abençoe seu coração Deus abençoe sua família Deus abençoe sua cozinha Deus abençoe sua panela Deus abençoe ele me abençoava do pé a cabeça meu irmão eu tinha que fugir dele porque ele fazia eu chegar atrasado no culto de tanto me abençoar estamos precisando de crentes que estendam as mãos e abençoe o seu irmão cadê os crentes abençoados aqui levanta a mão e dá o melhor glória o melhor aleluia que você tiver nesta noite oi Jesus estou querendo pregar orianda sépia xalabacantaraia exerça o perdão a comunhão eu vou voltar aqui para o texto a localidade de Filadélfia era um lugar muito difícil era uma região vulcânica de vez em quando dava terremotos em Filadélfia e quem morava em Filadélfia perdia tudo então poucas pessoas queriam ir morar em Filadélfia Filadélfia não era capital de portos e um expoente da economia daquele tempo era uma cidade menor problemática com muitas turbulências terremotos pessoa não queria mudar muito para Filadélfia Filadélfia era um lugar difícil Filadélfia Filadélfia também não era uma igreja como a igreja de Corinto a igreja que tinha os nove dons Filadélfia não era igreja em Gode Éfeso uma igreja comentada com até carta a Éfeso Filadélfia não tem carta na Bíblia Corinto tem Tessalônica tem Éfeso tem Roma tem Filadélfia não era um lugar difícil poucos pastores se fosse no dia atual de hoje querer iam querer pastorear Filadélfia porque a igreja é menor porque tem obreiro que ele mede o tamanho da bênção pelo tamanho da igreja mas na realidade o tamanho da bênção não é o tamanho da igreja é a qualidade dos crentes que estão dentro da igreja primeira coisa que a pessoa pergunta pastor Zé Carlos está me mandando para aquela igreja quanto ela rende quanto que ela rende se fosse nos dias atuais muitos obreiros não iam querer pastorear Filadélfia tirar um obreiro de Corinto dos novos lá para Filadélfia aonde tinha terremoto vou não eu quero ficar na metrópole mas aí vem Deus com esta igreja Filadélfia cantores famosos não queriam cantar em Filadélfia pregadores famosos não tinham em Filadélfia não tinham cartazes de Filadélfia Filadélfia não era bombada na rede social Filadélfia era uma igrejinha apacata no lugar difícil mas uma coisa que Deus falou para Filadélfia você está no lugar difícil mas eu tenho porta aberta para você ninguém pode fechar a porta que eu abri tu tem pouca força mas guardaste a palavra da minha paciência as pessoas te acham pequena mas eu te amo Filadélfia eu te amo Filadélfia estamos vivendo um período de crentes estressados crentes com problemas psicológicos e com medo até do diabo e outros brincando com o diabo pastor José Carlos meu presidente uma música eu vi os meninos mexem com internet eu mexo pouco falando bem assim dá-lhe bicuda na cara do cão quem já ouviu essa música dá-lhe bicuda na cara do cão Deus nunca chamou Jesus nunca chamou crente para dar bicuda na cara do cão nesse culto onde está a presença do pai do filho do espírito santo se aparecer um endemoniado a gente expulsa mas aqui não é depósito de demônio não aqui é lugar de adoração ao rei dos reis e senhor dos senhores em meu nome expulsarão os demônios não é dando bicuda em demônio Filadélfia estava no lugar difícil mas Filadélfia ela tem algumas promessas aleluia o que abre e ninguém fecha olhe para mim a porta que Deus abriu para você ninguém nem fofoqueiro nem macumbeiro nem não não fecha sabe quem fecha a porta para você pergunta pastor quem fecha a porta para mim pergunta pastor quem fecha a porta para mim você mesmo quando Deus mandou Israel para o cativeiro não foi o diabo que mandou Israel para o cativeiro não foi Deus mandando Israel para o cativeiro para aprender a ser crente satanás não tem poder na sua vida nem na sua família nem na seu celeiro nem na sua casa nem nada satanás não pode botar um focinho na sua vida porque a sua vida está na mão de Jeová levanta a sua mão e dê glória a Deus eu te provo biblicamente Deus autorizou satanás tocar em Jó não autorizou toca nele mas não mate a vida dele é minha prova ele já foi provado Deus autorizou agora vem Jesus falando para Pedro assim Pedro satanás quis ir andar com você como no trigo hein Pedro eu não deixei para que não desfaleça a sua fé com Jó Deus deixou com Pedro Deus não deixou você entendeu o que Deus está falando ele tem que entrar ele tem que pedir permissão ao seu dono Filadélfia ele te ama Filadélfia ele te guarda Filadélfia a porta está aberta para você quem pode levantar a mão quem é crente Filadélfia levanta a mão e adora esse Deus que te ama eita lava cheia oh meu Deus já estou parando versículo 10 como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei Filadélfia era uma igreja defensora da palavra Filadélfia não era como essas igrejas por aí aqui graças a Deus eu assisto vocês também no canal e eu vejo o pastor Zé Carlos constantemente ministrando a palavra mas infelizmente lá na minha terra para aquele lado de lá os cultos vão cantam 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 quando chega nove horas vamos ouvir a poderosa palavra Filadélfia não a preferência de Filadélfia era a palavra porque a palavra te anima a palavra te restaura a palavra liberta a palavra transforma a palavra é o próprio Jesus falando com a igreja quem é defensor da palavra dê o melhor glória que você puder nesta noite eu vou parar por causa das horas que amanhã parece que tem mais mais festa vou parar aqui versículo 12 a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus só tem vaga para vencedor tá meia bomba não tem não meia sola não tem não é só para vencedor mas vemos que todos romanos dizendo nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou a corrida do evangelho do nosso dia a dia é uma corrida não é de 100 metros não é dos 200 metros é maratona é maratona vocês já viram maratona aqueles irmãozinhos lá da África os corredores amadores quando dá o sinal verde na maratona sai aqueles homens todos desembolados correndo e aqueles irmãozinhos nossos alguns brasileiros também tem essa especialidade eles vão correndo devagar acho que eles até leram a Bíblia né correndo com paciência a carreira que eles estão propostas eles vão correndo devagar e a turma vai correndo rápido daqui a pouco quando chega nos metros finais aquela turma que correu muito rápido começa a cansar e aqueles irmãos com aquelas canelinhas finas especialmente os da África eles apertam o passo quando eles vão deixando todo mundo para trás e chega lá na frente na bandeirada da vitória o interessante não é a largada na largada você prega muito ora muito o interessante é o final a quem vencer a jornada espiritual está aí uma hora você está subindo o morro outra hora você está descendo o morro outra hora não tem espina na pista de corrida outra hora tem negócio para tentar fazer você cair na pista mas uma coisa é certa dando topada se machucando caindo levantando o negócio é chegar lá no final quem quer chegar no final levanta a mão e dá glória a Deus pastor José Carlos eu mudei para cima da casa do meu pai para cuidar do meu pai ele enfermo fiquei em cima subiam muitas escadas para ficar perto dele e meu pai era terrível ele um dia três horas da madrugada meu celular tocou papai amor mulher pega minha roupa aí vou correr papai saí correndo desci as escadas cheguei lá no quarto eu tinha a chave da casa dele abri a porta entrei no quarto dele o que está acontecendo pai meu filho apaga aquela luz para mim fazendo um favor eita rapaz eita que eu olhei para ele e falei vontade de dar um clocking para pai eu falei tá bom pai fui lá e apaguei a luz pai se o senhor precisar de mais alguma coisa o senhor me chama tá ele meu filho senta aqui um pouquinho enfermo ele aí começou a falar sobre a obra a congregação tal tá boa né meu filho ele queria conversar comigo e eu conversando com ele fiquei a noite toda conversando mas quando meu pai foi partir para o senhor aconteceu uma coisa que eu já sabia que ele estava indo embora ele deitado na cama papai tá passando mal fui correndo eu vi meu pai bem assim ó como se alguém tava vindo pra abraçar ele fazendo assim eu falei papai tá indo embora os anjos estão vindo buscar ele aleluia porque o importante não é o começo o importante é o final você vai encontrar com o senhor teu Deus eita lá baixando a raia a quem vencer Filadélfia eu farei coluna no templo do meu Deus Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus